Estamos aqui na presença da Irmã Consolação, ela vai nos falar essa importância que tem da missão de evangelização. O princípio da raiz do mosteiro, a iniciativa, a iluminação também de Deus, que é um dom de Deus que Ele coloca no coração das pessoas, ilumina. Então, naquele tempo, este Dom Xavier sempre quis o mosteiro, devido à contemplativa, mas o desejo dele era irmãs carmanitas. As irmãs carmanitas não puderam vir, então, nesse tempo, estava aqui, de párroco Frejão, ele é mexicano, e ele quis sempre, ele veio um dia na oração naquela iniciativa. No mosteiro nosso tínhamos muitas irmãs, e o mosteiro não se comprometeu para fazer esta fundação. Aí, nós viemos, e há sempre a iniciativa, a vocação nossa de vida contemplativa, é a interiorização, a intercessão. Então, vir aqui ao Brasil é plantar esta nova vocação aqui, que pode haver outras irmãs, as carmelitas, as concepcionistas, mas agostinianas e goletas não tinham, eles somos nossas primeiras. E também viemos, porque o bispo é agostiniano, e os freios que estavam aqui eram agostinianos. E a importância de nossa missão aqui é a intercessão, principalmente rezar pela diocese, rezar para o povo do Brasil, e depois nossa ordem, a igreja, porque a vida contemplativa tem aquela, a raiz da vida contemplativa é ser o coração da igreja. Então, por isso que a vida contemplativa não é muito conhecida, porque sempre uno fica lá no oculto, pero o valor que tem é porque o coração nunca para. E o dia que para, parou. Então, a vida contemplativa não pode parar, por isso muitas vezes vocês se perguntarão por que as monjas não têm férias? Por que as monjas não podem ter férias? Porque vocês se têm férias, se distraem e pronto, o coração começa a parar. E se o coração para, morre. Então, isso é a missão nossa, isso, ser coração da igreja. E ser, e com nossa oração, ser é como um fogo que sempre esteja acesso. Então, muitas vezes se compara a vida contemplativa como a lâmpada que tem no sacrário, que sempre está aí pequenina, que ninguém a vê, porém está aí sempre. E isso para nós é muito importante e também para o povo ir compreendendo o que é a missão nossa. Porque nós não temos uma missão que você faz coisas, que você faz pastoral, que você faz isto. Porque o povo vem aqui, porque aqui sente uma coisa diferente que eles sempre falam, não? E então eles têm a oportunidade de rezar, a oportunidade de estar perto de nós, a oportunidade de ser escutados e de desabafar eles também esses problemas. Tivemos também com o Frei Javier, e ele nos falou que a importância dessa construção, essa construção ela é mais fortificada pela religiosidade, a fé, porque sem a fé realmente a gente não faz nada. Diante dessa força que todo o mosteiro tem, a oração também faz parte de uma grande construção. Diariamente a gente percebeu na construção aqui a oração e também o trabalho. Como funciona o mosteiro hoje, como já está funcionando e desde o início como foi o primeiro passo, mesmo ainda sem ter esse grandioso e belo mosteiro, como foi a chegada aqui ao Brasil? A chegada aqui no Brasil, nós chegávamos aqui em Guaraciaba. Em Guaraciaba nós sempre estaríamos na casa. Aí morávamos por um ano e quatro meses. Mas naquela casa nós passávamos toda a nossa vida normal. fazíamos tempo de oração, tempo de trabalho, tempo de recriação, tudo que tem direito à vida contemplativa. Nós fizemos naquela casinha, que era pequena, porém nós não saímos da vivência das regras. E agora nós tendo o mosteiro, você, não. Nossa vida contemplativa, assim, na união com o trabalho e a oração, você não vai, nós na vida contemplativa, não passamos pensando todo o dia na capela, não. Por exemplo, nós vamos rolando, por exemplo, uma está uma hora, outra está uma hora, que nós estamos nas horas, onde estamos toda a comunidade, que é laudis, ofício e vésperas e completos. Aí estamos toda a comunidade. Pero durante o dia, no que você trabalha, você reza, no que você está de recreo, você pode falar de muitas coisas, porém sempre tem aquele foco, que tem que falar de alguma coisa que é de sua vivência espiritual. Então, tudo isso vai ajudando a que nossa vida sempre esteja unida nesse ambiente de oração e em união com Deus. É com muita felicidade que nós aqui, que estamos acompanhando, agradecemos a participação pela WebTV também, as pessoas que estão nos acompanhando. E fico grato por essas orações também, que é feita para a nossa diocese, que eu faço parte da igreja. Eu sou igreja e é com isso, acredito que nós iremos ter mais uma conquista, tanto na questão da igreja católica, que nesse mundo secularizado sofre, não é isso? E certamente é importante. Uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo também, que a importância desse dia tão especial, da missa de sagração. O que você tem a falar sobre essa missa, a importância desse dia? Para nós e para o povo, eu acho que é um momento que nunca vão esquecer. Porque para muitas pessoas nunca tiveram uma celebração assim. E, sobretudo, para as pessoas de leigas, para elas é muito importante ter uma cercanía mais com a vida contemplativa, porque eles acham, ou têm sempre na mentalidade, que a vida contemplativa é que ninguém pode tocar. Então nós, quando viemos aqui no Brasil, sempre tivemos esse pensamento. Nós não estamos, o que diz o Evangelho, nós não estamos no mundo, porém, não vamos a desprezar o mundo. Por quê? Porque o mundo somos todos nós. O importante é que nós vivamos nossa vocação e que com nossa vocação demos o testemunho e, sobretudo, para nós, a alegria e o acolhimento para as pessoas, que muitas vezes o que falta neste mundo de hoje é isso. ser bem tratado na pessoa, ter um acolhimento bom, ter uma palavra de amizade e as pessoas muitas vezes se transformam só por isso. Então, neste dia, nós, eu e a parte da comunidade, para todo o povo, nós deixamos essa mensagem que sempre que eles quiserem e que desejassem, estamos nós aqui para acolher e também aqui no Sacapena para acolher a todo mundo que lhes quer amar. Música 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 Música